Um moinho que já funciona há 70 anos. O dono é filho de um alemão que veio para o Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. Esta história reúne ainda fragmentos do início da colonização do município de Aurora e situações curiosas, como a primeira vez em que se viu uma Copa do Mundo pela TV. Um lugar onde a paz e o aconchego tomam conta. O verde das árvores contrasta com a delicada lagoima e a propriedade que recebe tantos visitantes. Todos em busca das inúmeras histórias contadas pelo seu Zezé Fredo, este senhor simpático, que está prestes a completar 89 anos. É ele o proprietário do moinho Sandbach, na localidade de Ribeirão Areia, no interior de Aurora. E por aqui ainda é comum ouvir o alemão, que vem como um lamento pela forma como as coisas vêm mudando. O pai dele, seu Hermann Lawen, foi quem comprou o sítio. Veio da Alemanha e ajudou a contar a história da cidadezinha com pouco mais de 5 mil habitantes. Na Alemanha ele trabalhava, ele fazia, aprontava os artistas no teatro e fazia as perucas. E aqui no Brasil, então, quando veio para cá, daí deu a primeira guerra mundial, ele não podia mais voltar. Aí ficou na segunda pátria aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, a agricultura nem era seu forte. Seu Hermann foi responsável por educar muitas crianças em diversos municípios do estado de Santa Catarina. Foi o primeiro professor de Aurora, tanto na igreja católica como na evangélica. Casou tarde, aos 39 anos, com uma viúva e teve cinco filhos. O único ainda vivo para contar as histórias é o seu Zezé Fredo. A casa construída naquela época ainda existe e hoje guarda peças antigas da família. Mas uma das relíquias ainda está em funcionamento. É este moinho movido à água, da década de 50. Quando a mãe estava viva, ela começou a trabalhar ainda na tapona. Mas ela já estava em alta idade. Ela trocava, moia, prestava serviço só para moer o fubá. Igual hoje também. Seu Zezé Fredo se dedicou durante anos ao moinho. Mas hoje a responsável pelos trabalhos aqui é a dona Cecília, segunda esposa do seu Zezé Fredo. De um lado entra o milho e de outro sai o fubá. O quilo é vendido por dois reais e o milho é moído por 50 centavos o quilo. Uma atração ainda procurada na região. Recebo pessoal, a gente gosta de receber, né? Domingo vem muita gente. Vem almoçar no restaurante ali colonial, daí eles passam aqui e visitam. Enquanto a dona Cecília está no moinho, sabe o que o seu Zezé Fredo faz? Vai para a roça. A Toyota Bandeirante é a companhia certa nessa tarefa, que a cada ano se torna mais difícil. É aqui que ele cuida do milho que é usado para fazer fubá e também da cana. É um serviço que a gente faz com prazer ainda. Não, por enquanto que eu posso, eu não vou parar, não. A cana é utilizada na produção de cachaça. Apenas um dos tantos produtos feitos e vendidos pelo seu Zezé Fredo e pela dona Cecília até hoje. Além disso, ainda oferecem vinho, melado, cerveja e o açúcar mascavo. Mas tem algo na produção que se destaca entre o paladar do seu Zezé Fredo. Eu só tomo vinho. Experimentar se é bom ou não. A história da família Lau é contada com muito orgulho pelo seu Zezé Fredo, mas também por um acervo muito precioso. Olhem só esse diário, escrito em alemão pelo seu Hellmann, contando toda a sua vida. Tem história desde a época da Alemanha até os últimos dias de vida aqui no Brasil. O livro faz parte do acervo com cerca de 200 exemplares. Todos o seu Hellmann, a maioria ligada à religião, nas mais diferentes línguas. Um tanto veio da Alemanha que ele trouxe, né? Tem livros tanto em francês, alemão, tem livros em brasileiro bastante e tem inglês. Seu Zezé Fredo sempre gostou de apostar em novas ideias. Além do moinho, foi ele quem teve a primeira televisão da época. O Canal 3 entrou em experimentação e foi uma felicidade para todos. Ele estava vendendo os aparelhos de TV. E daí ele disse, vamos experimentar lá. Se funciona, tu vai comprar ela. Não, eu digo, se funciona, eu vou comprar. Daí tinha aquele, 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 ele foi lá em cima e instalou a antena. Foi de noite, às oito horas, o Canal 3 de Pluminal entrava em caráter experimental. E de repente eu fui manobrando a TV e de repente pegou, pegou bonito. E era importante, Rio do Sul não pegava. E aqui pegava bem. E daí era uma grande novidade a TV. Muitos nunca tinham visto. Inclusive foi no ano da Copa do Mundo de 70. E quem só ouvia no radinho, se encantou em ver na TV. Vieram de caminhão, carregados, tudo com gente. E para assistir a Copa daí, nem tinha lugar dentro de casa. Daí batemos na janela, daí todo mundo aplaudiu. E se alegraram de ver direto o jogo. Visitar a propriedade é relembrar histórias, aromas, sabores. Relembrar a história através dos livros. E pessoalmente com o moinho que já funciona há 70 anos. E acima de tudo, ver que o amor e a paixão pelo que fazem, traz energia e vitalidade. Não tem segredo, vamos dizer, a gente se alegra que Deus deixa ainda a gente com a força. Isso eu agradeço, causa a força divina que comanda a vida da pessoa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto